É isso, vai viajar, pegar estrada, ir de ônibus, não deixe de usar o cinto de segurança. Muita gente dispensa, apesar de ele ser obrigatório também em ônibus, e isso pode ser fatal em caso de acidente. Essas imagens da internet de testes de colisão mostram como a pessoa é lançada numa situação de batida. O impacto é tão grande que quem está atrás atinge o banco da frente. Nessas horas, um item de segurança faz toda a diferença. O Eduardo é motorista de ônibus há mais de 20 anos. Antes de todas as viagens, o alerta para todos os passageiros. A gente dá uma orientação ao passageiro para que use o sítio de segurança e qualquer coisa em caso de acidente, a saída de emergência, as costinhas vermelhas são saída de emergência, para que possa fazer uma viagem mais tranquilo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, muitas vítimas poderiam ser poupadas se estivessem com um cinto. Esse cinto é de dois pontos, então ele segura boa parte do corpo. E uma das coisas que é importante frisar é que ele vai evitar, numa situação real de acidente, de deslocar, fazer um movimento muito brusco com o corpo. Então, a possibilidade da pessoa se recuperar e não ter lesões graves é muito maior. Então, a possibilidade da pessoa se recuperar e não ter lesões graves é muito maior.